PSB, presidente, não entrando no mérito do projeto, mas manifestando aqui a posição em defesa da educação pública, em defesa das universidades federais, em defesa dos institutos federais, em defesa da educação como um todo, como um instrumento estratégico para o crescimento de um país e para a democratização do país. Então nós entendemos que é um momento delicado que o país está vivendo e o PSB encaminha pela obstrução, exatamente como forma de protesto pelo momento que nós vivemos.